O governo encomendou 30 milhões de seringas e agulhas para vacinação contra a Covid-19. E você vai ver também. Fabricantes da Índia afirmaram que vacinas produzidas no país podem ser exportadas. Uma em cada quatro famílias pretende quitar as dívidas nesse início de ano. Quem recebe o Bolsa Família, mas fez doação para a campanha eleitoral, vai perder o benefício. Eleitores da Geórgia, nos Estados Unidos, escolhem hoje dois senadores que podem mudar a relação de forças no Congresso. E veja a história dos dois amigos que foram ao mercado e acabaram sendo vacinados contra a Covid-19. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O Brasil vai poder comprar vacinas contra a Covid-19 fabricadas na Índia. A exportação de imunizantes está permitida para qualquer país. As fabricantes indianas Serum Institute e Bharat Biotech informaram que tem um compromisso de fornecer acesso global às vacinas contra a Covid-19. E confirmaram que os imunizantes podem ser exportados para todos os países. A Serum fabrica a vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Com a aval da Anvisa, a Fundação Oswaldo Cruz decidiu importar 2 milhões de doses da vacina do Instituto para acelerar o início da vacinação no Brasil. Já o laboratório indiano Bharat Biotech, que produz a Covaxin, já tem autorização da Índia para uso emergencial, apesar de ainda estar na fase 3 de testes. Com isso, clínicas particulares do Brasil já estão negociando a compra de 5 milhões de doses. No comunicado conjunto, as duas fabricantes indianas afirmaram que vacinas são um bem de saúde pública mundial e têm o poder de salvar vidas e acelerar o retorno à normalidade econômica. O Ministério das Relações Exteriores confirmou a importação de doses da vacina de Oxford da Índia e acrescentou que elas começam a chegar em janeiro. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou dois casos da nova variante de Covid-19, que pode ser até 70% mais contagiosa. As amostras passaram por análise no Instituto Adolfo Lutz. Os infectados são uma mulher de 25 anos e um homem de 34 anos. A confirmação dessa variante foi feita por meio do sequenciamento genético realizado em parceria com a Faculdade de Medicina da USP. O governo encomendou 30 milhões de seringas e agulhas a fabricantes da indústria brasileira para a vacinação contra a Covid-19. O material deve ser entregue até o fim do mês. A informação sobre o fornecimento de seringas e agulhas pela indústria brasileira foi confirmada pelo Ministério da Saúde. A Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos explicou que estoques excedentes de três empresas fabricantes vão suprir a demanda de 30 milhões de unidades em lote inicial. Cada indústria se comprometeu a fornecer 10 milhões de unidades. A requisição administrativa de estoques excedentes de seringas e agulhas prevista na Constituição foi uma medida de emergência enquanto não se conclui o processo licitatório normal. Segundo o Ministério da Saúde, essa medida visa atender as necessidades para iniciar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O primeiro pregão para a compra de seringas feito pelo Ministério da Saúde previa a aquisição de 331 milhões de unidades. Mas as empresas que participaram ofertaram menos de 8 milhões. O governador do Amazonas, Wilson Lima, publicou ontem um decreto que suspende o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais no Estado por 15 dias. Assim, o governo cumpre a decisão do Tribunal de Justiça que ordenou a suspensão das atividades por causa da pandemia. Restaurantes, lanchonetes e padarias poderão funcionar somente na modalidade drive-thru para entregas ou coleta. E fica proibido o consumo no local. As lojas de conveniência podem funcionar, mas para compras rápidas. Oficinas mecânicas e lojas de peças, materiais elétricos e de construção podem funcionar nos dias úteis, das 9 da manhã às 5 da tarde, preferencialmente por delivery e com ocupação máxima de 30% da capacidade. Os estabelecimentos não podem abrir aos sábados, domingos e feriados. Estão previstas interdições e multas diárias de até R$ 50 mil para os estabelecimentos que descumprirem as normas. O Brasil já registra mais de 196 mil mortes pelo novo coronavírus e sete estados registram alta na média móvel de mortes. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil registrou mais 543 mortes por coronavírus em 24 horas. Com isso, o total chegou a 196 mil 561 vítimas da doença. De um dia para o outro, também foram confirmados mais 20 mil e seis novos diagnósticos. O país já tem mais de 7 milhões 753 mil casos. A média móvel de mortes em sete dias no Brasil é de 713 óbitos por dia. Já a média de casos confirmados no período é de 35.560 novos diagnósticos a cada 24 horas, o que indica tendência de queda. E na análise por estados, agora sete deles registraram alta. Acre, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Outras 16 unidades da federação apresentam estabilidade. Ou seja, são locais onde o número de mortes não variou muito. Amapá, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. E em queda aparecem quatro estados, Ceará, Goiás, Paraná e Pernambuco. O setor imobiliário brasileiro teve o melhor resultado dos últimos seis anos. Os juros baixos e os recursos da poupança garantiram entre janeiro e novembro um movimento de 106 bilhões de reais. 50% a mais do que no mesmo período do ano passado. Os números do Sindicato Nacional da Construção mostram que apenas na cidade de São Paulo foram vendidos mais de 50 mil imóveis novos. A balança comercial brasileira fechou 2020 com um saldo positivo de 51 bilhões de dólares. 7% a mais do que no ano passado, no ano anterior, 2019. Segundo o Ministério da Economia, o país exportou quase 210 bilhões de dólares e importou 159. A maior importadora de produtos do Brasil foi a China. As vendas de veículos novos caíram 26% em 2020. Esse foi o pior resultado para o setor dos últimos quatro anos. A pandemia do coronavírus interrompeu o crescimento e trouxe grandes prejuízos para o setor comercial automotivo. As vendas de veículos novos caíram 26,16% em 2020. Os resultados foram divulgados pela Fenabrave, a Associação dos Concessionários. Essa foi a primeira queda nas vendas em quatro anos e o maior tombo anual desde 2015. No ano, foram emplacados 2.058.315 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Enquanto em 2019, foram emplacados quase 2.800.000. Apesar da queda, o número foi menor que o esperado e o resultado só não foi melhor por problemas como falta de peças e componentes enfrentado pelas fabricantes. Um dos fatores que influenciaram nessa melhora, a partir do segundo semestre, foi a manutenção da taxa de juros em um patamar baixo. O mês de dezembro foi para o setor o melhor mês do ano. Com o retorno das atividades econômicas, aconteceram as maiores vendas do ano. Com quase 195 mil veículos, um crescimento de 8,43%. A gente vai para o intervalo. Na volta, a gente fala da cobrança do IPVA. E você vai ver também a história dos dois amigos que tomaram a vacina contra a Covid-19 por acaso. A gente volta já. A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamentos do benefício social para 2021 do Bolsa Família. Esse mês, o pagamento será feito entre os dias 18 e 29. O Bolsa Família é pago conforme o dígito final do número de identificação social. Os depósitos ocorrem sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. São 14 milhões de famílias inscritas. E quem recebe o Bolsa Família e fez doações a campanhas eleitorais vai ter o pagamento cancelado. O governo federal já publicou as regras para retirar o benefício. Famílias que tiveram um integrante eleito na votação municipal ou que fizeram doações a um candidato nas eleições, vão ter o Bolsa Família cancelado. As descobertas foram feitas com base em dados cruzados do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal de Contas da União e do Cadastro Único. O cancelamento vai começar já neste mês de janeiro para as famílias que tiveram algum membro eleito e que declararam à Justiça Eleitoral ter um patrimônio maior que R$ 300 mil. Já em fevereiro, devem ser retirados os benefícios de famílias em que um integrante tenha doado à campanha dois salários mínimos mensais por pessoa da família. As doações menores ou a prestação de serviço com remuneração devem sofrer um bloqueio temporário para confirmar a irregularidade. Nesse caso, as famílias terão até maio para atualizar o cadastro e provarem que estão em situação legal. Caso contrário, o pagamento do Bolsa Família vai ser cancelado em junho de 2021. Todos os beneficiários que tiveram o pagamento cancelado podem apresentar ao governo, por meio das prefeituras, eventuais esclarecimentos para atestar que ainda mantém as condições necessárias para fazer parte do Bolsa Família. O TSE informou que 91.500 beneficiários do auxílio emergencial ou do Bolsa Família doaram dinheiro para campanhas eleitorais nas eleições municipais de 2020. Os valores passaram de R$ 77 milhões. Quitar as dívidas é o principal objetivo de uma em cada quatro famílias brasileiras nesse início de 2021. É o que mostra um levantamento da Confederação Nacional do Comércio. E muita gente começou 2021 ainda com a cabeça em 2020. A preocupação é pagar contas que foram feitas no passado recente. O ano é novo, mas as dívidas são antigas. Infelizmente, todos temos. Mas é assim, eu vou controlar um pouco. Meio que impossível não ter, mas a gente procura não fazer tantas dívidas. A pandemia que nós estamos, as pessoas sem emprego, você desempregado também, é complicado. Você tem que cortar o máximo que você está habituado a fazer no seu dia a dia, até o seu consumo, para poder deixar as contas em dia. De acordo com um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio, 25% das famílias brasileiras estão inadimplentes. E o principal objetivo dessas pessoas em 2021 é colocar a casa em ordem. Iniciamos o ano com dificuldade, né? Vai dar para pagar tudo? A gente vai nos tentar, né? A gente se empolga, acaba esquecendo. Mas no fim, tem que pagar, não tem jeito, né? Tem que dar um jeito. Você pega IPVA, você pega IPTU, faculdade. Mas eu, graças a Deus, estava falando para o rapaz aqui. Eu sou aposentado, então eu tenho como. Tem vários aí, inclusive teve o saqueamento aqui, né? Essa noite. Eu fico imaginando o mês que vem que não tem benefício. E aí? Vai ser pior, né? Mas o boleto isso é normal. Graças a Deus tem como pagar. Mas tem muita gente que você vê que nem emprego tem. Especialistas dão algumas dicas para quem quer colocar as contas em dia. O primeiro passo é cortar os gastos desnecessários. Separar as contas que estão vencidas daquelas que ainda não venceram. E só fazer renegociações se tiver condições de arcar com as novas prestações. E uma conta que deixa de ser paga não é ruim só para o bolso, mas também para o lado emocional. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Educadores Financeiros revela que uma dívida afeta em muito a produtividade do trabalhador no emprego dele e também a relação dele com a família. Esse levantamento foi feito com pessoas que tinham boletos em atraso há mais de 90 dias. E quase 16% disseram que ficaram mais dispersos. Outros 12,6% mais nervosos. E olha só, 7,6% ficaram mais agressivos. Uma pessoa que está endividada tem que lidar com muito mais do que apenas um salvo devedor. Tem as ligações de cobrança que ela recebe do banco. Tem a situação de brigas dentro de casa com o marido ou com a esposa. As situações no casamento, com os filhos, com os pais. Impacta também a vida profissional porque ela não vai performar da melhor forma. Ela não tem uma autoconfiança elevada. Ela fica ansiosa para o próximo salário. Então impacta diretamente na qualidade de vida da pessoa. A saída então é ter organização e se esforçar para honrar os compromissos. O primeiro passo é entender o que está acontecendo na sua vida. Então pegue um pedaço de papel ou uma planilha e faça uma lista com todas as suas dívidas e todas as informações delas também. Salvo devedor, valor inicial da dívida, juros cobrados, todas essas informações. O passo número dois é entender qual é a sua possibilidade de pagamento. Você tem dinheiro que é que está à vista ou você precisa buscar uma renegociação com parcelas que cabem no seu bolso. Você entendendo qual é a sua realidade é ficar muito mais fácil conversar com o banco e buscar a melhor renegociação. Como todo começo de ano, é preciso se programar para o pagamento do licenciamento e do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA. O vencimento dessas taxas varia de acordo com o final da placa do carro. Alguns estados estão oferecendo desconto para quem pagar de uma vez só. Quando chega janeiro, o motorista já prepara o bolso para a cobrança do IPVA e licenciamento. Alguns estados têm calendários com diferentes vencimentos e descontos para pagamento antecipado. Em Mato Grosso, por exemplo, o início dos vencimentos do IPVA, que seria em janeiro, em um cenário normal, passou para março de 2021 por causa da pandemia da Covid-19. O pagamento do imposto é obrigatório e a alíquota varia conforme o modelo e a idade do veículo. E também pode mudar de acordo com o estado em que o contribuinte mora. Alguns estados oferecem desconto para pagamento em cota única e licenciamento antecipado. Em São Paulo, a promessa é de que o imposto fique em média 6,77% mais barato. Já o valor da taxa de licenciamento teve uma alta de 40% sobre o valor praticado em 2020, ficando em R$ 131,80. Mas segundo o DETRAN, quem optar pelo licenciamento antecipado até o dia 14 pode zerar esse aumento e pagar R$ 98,91. O pagamento do IPVA em cota única deve ser feito no mês de janeiro e o desconto é de 3%. Caso o proprietário opte pelo parcelamento, o pagamento deve ser feito nos meses de janeiro, fevereiro e março, de acordo com o final da placa do veículo. Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro, mas sem descontos. No estado paulista existem cerca de 26 milhões de veículos, sendo que quase 18 milhões recolhem o IPVA. O Ministério da Educação vai abrir mais de 90 mil vagas para universitários fecharem contratos no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. As inscrições para o primeiro semestre vão de 26 a 29 de janeiro. O FIES oferece financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. Nessa primeira etapa, o órgão usará notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, de anos anteriores, já que os resultados da edição de 2020 vão ser divulgados apenas em março. Falando nisso, hoje o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, disponibilizou o cartão de confirmação de inscrição para o Enem 2020, que está sendo feito esse ano por causa da pandemia, a prova a partir do dia 17. O cartão pode ser acessado na página do participante e tem número de inscrição, data, hora e o local do exame. Democratas e republicanos disputam hoje, na Geórgia, duas vagas no Senado. Quem vencer terá a maioria e vai ter o controle do Senado dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump se mobilizou na segunda-feira para apoiar os dois candidatos do partido. Os ex-empresários Kelly Loeffler e David Pergil garantem ser o antídoto para impedir que o socialismo chegue aos Estados Unidos com os democratas controlando a Câmara Alta do Congresso. Se não votarem, votam os socialistas, os marxistas, e eles estarão no comando do nosso país. Se não lutarem para salvar o país com tudo que tem, não terão outro país para ir. O Partido Democrata não elege um senador na Geórgia há 20 anos, mas se conseguirem a façanha, o presidente eleito vai controlar as duas casas do Congresso. Joe Biden apoiou os dois candidatos do partido, Rafael Warnock, um pastor negro, e John Ossoff, um produtor audiovisual de 33 anos. É simples assim. O poder está literalmente nas suas mãos. Apesar dos apelos do grupo de Trump terem sido rejeitados nos tribunais, partidários do presidente se mobilizaram na Geórgia e denunciaram fraude e corrupção nas eleições. Autoridades republicanas do Estado publicaram os resultados que confirmaram a vitória de Biden e garantiram que as cédulas foram contadas e recontadas. Os candidatos republicanos são favoritos nesta terça, mas os democratas confiam em uma vitória depois do sucesso de Biden na Geórgia, primeiro êxito do partido no Estado desde 1992. Em todo o mundo, mais de 12 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19. 51 países já começaram a vacinação. 85 milhões 738 mil pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, 1 milhão 854 mil pessoas morreram. A Inglaterra entrou hoje em um novo confinamento, inclusive com o fechamento de escolas. O lockdown pode se estender até o meio de fevereiro. O primeiro-ministro Boris Johnson explicou que só será permitido sair de casa para fazer compras essenciais, trabalhar quando for possível, não for possível fazer home office, para fazer exercícios, consultas médicas, fazer um teste de Covid ou escapar de violência doméstica. A Escócia adotou a mesma medida. O Reino Unido, que inclui Escócia e a Inglaterra, registra mais de 75 mil mortes. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, 10 para as duas, tem outras informações com a Juliana Dariva. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau! Boa tarde.